Vamos então agora falar de eleições, o senador Dário Beger confirmou a filiação dele ao Partido Socialista Brasileiro para concorrer ao governo. Roberto Azevedo já está por aqui no estúdio porque a gente quer saber se essa é a única definição no quadro eleitoral em Santa Catarina. A gente está aguardando aí para saber o que vai acontecer nas próximas horas, mas me parece que não é a única, né Roberto? Não, não. Boa tarde, Karen. Boa tarde quem nos assiste. Não, de fato não. Espera-se muito de Brasília, onde o governador Carlos Moisés está instalado, levando o deputado Sérgio Mota, presidente estadual do Republicanos, a tirar colo. E olha que o Sérgio Mota é grande, dá para notar de longe. E há a possibilidade real do governador se filiar ao Partido Republicanos. Qual é o problema? O Partido Republicanos é um partido pequeno, dentro das proporções de uma campanha eleitoral ao governo. O governador vai ter que buscar apoio de outras siglas. E aí vai se apresentar como candidato do Republicanos. Tem outro empecilho também. E se o empresário Luciano Hang se filiar ao Republicanos e for candidato ao Senado? Ele já diz que não entra em partido que tiver pré-candidato ao governo. É outra questão. Já voltando ao assunto Dário Berger, que era uma novela mexicana, com dramalhões, com tristeza. E eu não vou sair do MDB, eu vou sair, só faltava, MDB, eu sou seu pai. Só faltou essa frase. E agora ele saiu. Vai para o PSB, vai apoiar o Lula a presidência. Quem diria, hein? Cara que já foi tucano, PFL, MDB. E agora vai ser do PSB e vai apoiar o Luiz Inácio Lula da Silva. Isso foi oficializado ontem em Brasília, no encontro onde estava o presidente estadual do PSB, o ex-deputado Cláudio Vinhatti. E foi para ele que eu perguntei, e aí, é o fim da novela mexicana? E ele disse assim, Roberto, tem gente que gosta de novela mexicana. E tem mesmo. E tem mesmo. Dito isso, um grande abraço. Agora, se pegar essa moda do 0303, vai acabar o serviço de telemarketing. Pois então, né? Eu acho que vai pegar, porque ninguém vai querer atender. Desculpa, pessoal que trabalha com isso, mas é verdade. Dito isso, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Roberto.